Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Paraná 2020. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim, Qual protocolo é utilizado para o envio de mensagens em um serviço de correio eletrônico? Letra A, SMTP. Letra B, POP3. Letra C, URL. Letra D, DHCP. E a letra E, DNS. Bem, pessoal, quando nós falamos sobre e-mail, sobre correio eletrônico, nós temos um protocolo que serve de fato para enviar mensagens de e-mail, isto é, enviar mensagens de correio eletrônico. E esse protocolo é o SMTP, protocolo para dar saída para o envio das mensagens de correio eletrônico. Se eu for imaginar a sigla, SMTP significa Simple Mail Transfer Protocol, quer dizer, um protocolo simples de transferência de e-mail que é responsável justamente por esse envio. Existe também o chamado protocolo POP3, que é para recebimento, para entrada das mensagens de correio eletrônico, também conhecido simplesmente como POP. O POP ou POP3, este já é o Post Office Protocol e serve para a entrada, para o recebimento das mensagens de e-mail, mas que por padrão, assim que eu recebo a mensagem de e-mail, ela é esvaziada da caixa postal do servidor. Existe um outro protocolo para recebimento de e-mail para entrada, mas que não esvazia a caixa postal do servidor, que é o IMAP. Este também é interessante porque, sim, ele serve também para acessar o e-mail, para receber o e-mail, mas não esvazia a caixa postal do servidor pelo simples acesso àquela mensagem de e-mail. Este é o IMAP. Como a questão pediu qual é o protocolo utilizado para o envio de mensagens, para enviar mensagens de correio eletrônico, é o SMTP que nós temos aí na letra A de América, como sendo, então, de fato, o gabarito e a resposta da questão. O POP3 ali da letra B, para recebimento, para entrada. O URL é o localizador de recursos uniformes, é o endereço dos recursos que acessamos na internet. DHCP é o protocolo de configuração dinâmica de computadores e dispositivos. Ele atribui endereços de IPs dinâmicos e automáticos a cada dispositivo ou computador que se conecta na internet. E DNS é o sistema de nome de domínios, que converte uma URL, um endereço, por exemplo, de uma página da web, como HTTPS, dois pontos, barra, barra, www.veonconcurso.com.br, isso é uma URL. O DNS converte essa URL em um endereço de IP, para se localizar exatamente em que servidor se encontra armazenado aquele recurso, àquela página da web. Então, aqui a resposta para enviar e-mail, sem dúvida nenhuma, ao nosso SMTP. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e lembra também de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!